Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor antivírus para você instalar agora no seu celular, no seu celular Android em 2021 galera. Isso mesmo, você aí que quer um antivírus gratuito que proteja a sua navegação, que proteja os seus dados enquanto ali você está navegando no Google. Eu vou mostrar agora para você qual que é o melhor antivírus gratuito para você abaixar agora em 2021. Então fica comigo até o final desse vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal e deixa aquele comentário aí se você gostou do antivírus ou não. Então é isso aí galera, let's bora e vem comigo. Então pessoal, vamos aqui para o Play Store, entramos aqui na Play Store, a gente vai digitar o seguinte nome aqui no campo de busca da Play Store, vem comigo. Vamos acompanhando aí, você vai digitar Dr. Web, desse mesmo jeito aqui que eu escrevi que você está vendo aí na sua tela agora. Vamos instalar o antivírus Dr. Web Online, um aplicativo aí muito bom e gratuito que você vai estar podendo abaixar ele aí tranquilamente no seu celular. E está podendo fazer a varredura aí em tempo real no seu smartphone galera. Instalando o aplicativo agora vamos testar ele, clicamos em abrir e vamos ver o que esse aplicativo gratuito tem de bom aí para nos oferecer galera. Permite aqui tudo o que ele pedir para você, porque ele vai ter que fazer uma varredura no seu celular, claro. Vamos ver aqui, outros produtos, Dr. Web, versão completa, proteção, saiba mais, filtro de chamada, ó, tem que ter filtro de chamada, papapá. Controle dos pais, firewall, auditor de segurança. Não, não quero saber, vamos para o verificador. Verificação rápida, vamos dar uma verificação rápida aqui só para vocês acompanharem aí de forma em tempo real comigo. Então pessoal, o aplicativo acabou de fazer uma verificação, uma verificação bem detalhada, né, bem aprofundada, mesmo a verificação sendo rápida. Se demorar um pouquinho no seu celular não tem problema, deixa eu fazer uma verificação, vai assistir uma TV, vai jantar, vai almoçar. Então é isso aí galera, vamos aqui ó. Ele verificou mais de 208 objetos, né, e teve uma ameaça. Então ele conseguiu detectar uma ameaça aí, uma ameaça bem, né, bem forte. Então vamos, é, fazer a verificação, vamos fazer aqui, né, dar um ok. Olha lá, o programa de Hacktool, né, ele conseguiu, né, fazer essa verificação. É um virtual APK. E beleza, vamos, é, excluir ele aqui, né. Vamos excluir. Opa. Quer desinstalar o APK. Ok. Vamos desinstalar, né. Se ele verificar mais no seu celular, se você quiser fazer uma verificação completa, vai demorar um pouquinho sim, né. Você deixa ele na tomada aí carregando, ou, né, se tiver, né, claro, descarregando, você deixa ele na tomada. Ou se não, né, vai fazer alguma coisa, deixa ele verificando que isso vai fazer, é, uma completa diferença aí no seu smartphone. E se você quiser ver como, é, está tirando o vírus no seu celular, vou deixar um vídeo aqui em cima no card. Vai lá na, nesse vídeo, né, o link também vai estar na descrição. Eu vou estar ensinando também, né, como você abaixar e instalar um aplicativo muito bacana que vai estar fazendo uma verificação no seu celular, né, um outro antivírus muito bom. E, que vai te deixar, que vai deixar o seu celular mais rápido. E é isso aí, galera. Então, deixa aquele like e se inscreva no canal para mais vídeos, né. Se você gostou desse vídeo, o aplicativo é muito bacana e gratuito aí, que você pode estar instalando ele agora mesmo. Pra você ter uma navegação segura no seu celular, galera. Então, é isso aí. Valeu, até mais e... Let's Bora! Fui!